Está muito rápido, está muito rápido, nós depois cedemos um intervalo. Não, não é intervalo, é um copo, agora está rápido. Agora está rápido. Não se põe nas coisas, não se põe nas coisas. Ok, então vai lá, uma coisa, agora uma canção sobre a atualidade económica. Escrita nos anos 20, provavelmente, talvez até pelo louvor deste senhor. Oh, bisavô, peço imensa desculpa. E cantada por frutuoso França, em determinada altura. É longo e triste o calvário, de quem com arte e preceito, gasta a vida a trabalhar. Olha para aquela operária, que tantas casas tem feito, e sem ter onde morar. E tantos no ano inteiro, muitas vezes sem ter pão, nem o calor de uma brasa. Reparei nesse mineiro, que enche o mundo de carvão, e mal tem carvão em casa. Esta sonha, a paz paguei, e uma vida calma e leve, por ser pobre e ser bonita. Tens aqui a costura, tens aqui a costura, que faz vestidos de seda, e veste o saia de chita. É lá quem anda engatar, entre barais, feito bicho, lamentando a sorte sua. A morder o pó do lixo, a morder o pó do lixo, a morder o pó do lixo, que os outros deitam na rua. Neste contraste profundo, que se vê a cada passo, onde a crença anda perdida. É que as riquezas do mundo, caminhão de para-passo, com as misérias da vida. É que as riquezas do mundo, caminhão de para-passo, com as misérias da vida. Obrigada.